Sei que a alma se ajeitou De uma voz nas mãos Redubiu o peito e fechou o ar E eu Fechei-me os olhos tristes Só porque cantar Cantar E uma voz me cantar Se mexeu-me E uma voz me cantar Se mexeu-me Só no furo 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 É só paraista A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL